Olá meus amigos eu estou aqui mais uma vez né dessa vez falando para vocês é sobre o review do UNIDIGI cristão mas antes de mais nada eu quero mostrar aqui para vocês o meu estúdio aí ó graças a Deus terminei tá aí pronto não sei se vocês gostaram aí da nova performance né o novo cenário que eu tenho aqui para mostrar para vocês eu mesmo gostei e muito então a partir de agora nem adiante os vídeos vai ser tudo feito aqui nesse pequeno estúdio é em relação ao UNIDIGI eu falei que ia detonar ia fazer um vídeo bastante bacana para vocês e mostrar que aquele que esse aparelho funciona apesar que tem alguns youtubers que falam que o aparelho é uma merda outros falam que não compraria o aparelho e eu vou dizer que esse aparelho vale cada centavo então se prepare que esse review vai ser muito bom ok gente então tá aqui a fera vou mostrar para vocês que ele funciona ok vale cada centavo que é pedido nesse aparelho então tá aqui o UNIDIGI então vamos lá para o review então meus amigos eu estou aqui mais uma vez né e a gente vai para o review do UNIDIGI cristão e para começar o review né quero dizer vamos começar logo falando sobre as especificações do aparelho e o aparelho ele traz um um chipset da MediaTek MediaTek né o MTK86750T Cortex-A53 rodando a 1.5 de gigahertz faz também o Android 7.0 ele contém 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna ele também contém uma bateria de 3.000 amperes e também ele pesa 180 gramas pessoal é um aparelho até pesadinho nenhum para quem eu já peguei aí nos outros aparelho que eu tenho aqui tem um da Sony né então também um do Windows Phone e também tem um Note 13 e posso dizer que ele é o mais pesadinho de todos eles ele peça 180 gramas e ele contém a conexão ele pega conexão 2G 3G 4G é só isso que eu tenho para falar mesmo em respeito de especificação de um aparelho também quero dizer a vocês que antes de mais nada é para não esquecer vai ser tanta coisa que pode deixar batido pode ser que eu esqueça alguma coisa mas eu senti muita mas muita dificuldade mesmo a colocar o chip da operadora no aparelho talvez outras pessoas não sentiram a mesma coisa que eu mas eu senti mas graças a Deus eu consegui é o chip eu tive que cortar aquele pego não no cinto e cortar bem pequenininho já naquela parte cromada mesmo e quando eu coloquei aí depois de muito tempo consegui até acesso à operadora então como como eu falei para vocês aqui tá o aparelho ele é muito lindo olha só o acabamento desse aparelho olha só tá focando aqui aqui eu não vou botar aqui para focar se foca aqui tá focando deixa eu ver se você se foca tá difícil para focar aqui gente é difícil para focar mas ele tem aqui entrada de do cabo né o cabo ele pega um o cabo pega aqui ó o cabo sb e aqui tem o a entrada para de áudio ele traz aqui a aqui na frente ruim que não a câmera não tá focando ele traz a entrada aqui na frente na frente aqui o botão de liga e desliga e aqui o botão de mais o volume para mais e para menos né agora que tá difícil para focar aqui desse lado aqui ele traz a gaveta de chip né e aqui traz a entrada p2 para fone de ouvido e um sensor aqui que eu acredito que seja de vermelho eu não testei um infravermelho nesse faltou eu fazer isso mas não testei vou ligar aqui o aparelho né para você ver a personalização gosta assim desse jeito tá aqui eu não sei se tá dando para vocês visualizar vou puxar aqui para você tentar visualizar e tá aqui ó e dessa forma tá aí vocês podem ver que não tem nenhum aplicativo não tem nada aqui é tá tudo limpo tá aí e não toquezinho aqui vou desbloquear aqui ó um toquezinho aqui vou desbloquear tá desbloqueado olha só a performance dele como ficou coloquei aquela hora aqui ó não tá focando gente tá horrível aqui que não tá focando a câmera não tá focando focou ali ó vocês estão vendo ali o relógio que eu coloquei o widget coloquei dessa forma que eu disse que ia modificar e aqui embaixo ficou assim assim a gente pode dar um toquezinho aqui ó para baixar e sumir esses esses botões aqui virtuais que eu não curto botões eu gosto de botões capacitivo que vem aqui embaixo é um ponto negativo do aparelho inclusive os aparelhos que eu não tiver enganado a China todos eles são botões virtuais eu não gosto eu gosto de botão capacitivo é uma coisa que eu não me agradei nele foi esses botões virtuais aqui tá com essa tela maravilhosa essa qualidade de tela tá aqui 4g marcando aqui 4g 95 por cento tá aí e vocês estão vendo a personalização que eu fiz no aparelho para aquele jeito que tava antes cheio de aplicativo aqui na frente com a barra do Google aqui em cima e não gosto daquele papel de parede muito feioso então tá aqui essa forma de que eu curto no aparelho é assim vou puxar para cá aqui para baixo a especificação então tá assim ó eu vou dar um toque aqui vocês ver que como é que vai as notificações chegando tá aqui já para cá deixa eu ver aqui tá aqui vou puxar aqui para vocês visualizar que deu para colocar minha imagem tá aqui no ponto ele faz esse tipo de configuração eu vou deixar um brilho aqui esse brilho tá no brilho tá aqui nessa forma e para mim já tá de boa a qualidade muito boa da tela é uma tela gente para quem já usou as telas Super AMOLED essa tela é tipo assim você tem você ama e odeia ao mesmo tempo porque é uma tela maravilhosa tela linda mas quando se bate com as AMOLED você nota que ela faltou aquela saturação eu gosto de cores muito vívida e ela não traz isso mas a tela é muito boa mas se comparando se comparando com as AMOLED é sem comparação as AMOLED são a tela fantástica tá aqui as notificações chegando ó cada notificação eu vou limpar aqui tudo tá aqui o aparelho né agora vou puxar de baixo para cima como personalizei aqui ó olha só tá aqui os aplicativo tá aqui a série de aplicativo que eu coloquei olha só tá tudo aí vou puxar para cá né vamos lá para configurações já dá um toquezinho tá aqui ó configurações e tá aí vou mostrar aqui para vocês o Android Android Nogar 7.0 voltar para cá vou dar um toquezinho aqui para voltar né voltar mais ainda e que eu tenho mais para você mostrar para vocês eu não coloquei nenhuma ROM vocês podem ver que o aparelho tá com uma ROM original ó tá tá bem fluida eu não vi nenhum engasgo eu vou trazer aqui para mostrar para vocês aqui é atualização tá aqui respeito da atualização tá mostrando aqui é procurando atualizações ela tá nessa forma aqui aí o sistema já tá com aí a última atualização que veio tá aí tá de boa então não tô tendo problema nenhum é algumas coisas que vão acontecer aqui eu vou demonstrar o porquê talvez não seja o meu aparelho alguma coisa não sei quem tem esse aparelho que vai comentar aí nos comentários pessoal comenta aí embaixo né muito lá que aí comenta aí embaixo o que eu vou falar aqui sobre o aparelho né então vamos lá é vou abrir aqui assim se tratando de áudio gente começar pelo áudio e três aplicar esse aplicativo que é audio fixe e pessoal falando assim não o áudio dele é uma porcaria ou mesmo eu vou dizer a vocês galera eu nunca eu tô para ver e tô para ouvir eu nunca vi as pessoas pegando um aparelho e sair ouvindo música sem um fone de ouvido não vi essa eu não sei como é que as pessoas vão analisar um aparelho e dizer que o aparelho não presta que o som do aparelho é horrível sem usar o fone de ouvido o aparelho do celular para usar fone de ouvido se eu não quisesse usar o fone de ouvido eu comprava um som e ficava escutando um som sem o aparelho eu vou deixar o aparelho para lá porque não é para se ouvir sem o fone de ouvido precisa do fone de ouvido e na minha modesta opinião pessoal eu tenho como eu falei para vocês tem um um dos fones aqui o windows fones é o lume 730 tem um xperia l tem um note 3 em termos de som com fone de ouvido eu uso o fone da akg para escutar música e esse som desse desse áudio fixe aqui desse aparelho é top meu amigão é top o baixo sai você escuta aquele baixo gravíssimo é um som de qualidade não tem como comparar não aqui ele é o melhor ok é que eu posso mais para baixar para vocês aqui é que eu vou mostrar no final do vídeo vou colocar aí umas imagens aqui que eu fico com ele eu usei esse aplicativo aqui cinema fv tá aqui a cinema fv sim para fazer a filmagem eu fico com ele e as imagens eu vi tudo tiraram com a própria câmera do aparelho aqui tá o face o homem o que eu fiz aqui para você visualizar o fez aqui ó o que eu fiz e aqui ó vou puxar aqui para vocês visualizar e vou fechar aqui ó e é que veio que eu vou mostrar para vocês aqui é hoje mais mostrar que hoje mais para você não olhadinha nos demais o toquezinho aqui ó tá aí eu vou voltar para cá e deixa eu ver aqui mais que eu vou mostrar hoje no instagram pessoal no instagram aqui ó seu nome de boa essa foto foi tirada com midi já claro né que tá aqui nele mas vocês vão ver a câmera a câmera frontal eu usei aqui a câmera frontal e essa personalização aqui eu achei que ficou muito boa vou voltar aqui tem outras fotos aqui que eu tirei com ele também tem essa aqui ó e aqui sair daqui deixa eu ver aqui mais que eu vou para você mostrar para vocês é música já comecei já falei para vocês aqui tem aqui tem o que o netflix só que eu não vou abrir porque direitos autorais né tá aqui netflix deixa eu ver aqui o rádio pega na moral sem problema o rádio funcionando de boa tem que botar o fone de ouvido é eu abaixei esse aplicativo aqui para mostrar como é que seu sistema tá sem nenhum problema vou tomar um toquezinho que vocês vão visualizar que ele vai voltar aqui o não tem problema que o aparelho tá 100% funcional tá aí ó dessa forma vou sair daqui ó tem aqui o youtube né vou mostrar aqui o youtube como é que tá se saindo tá aqui alguns vídeo aqui é vou dar um toquezinho aqui para vocês visualizar né ela vai mostrar aqui agora essas imagens aqui ó entendeu aqui eu vou fechar né para vocês para não abrir nenhum vídeo para não ficar também tão longas aqui tá um aplicativo aqui do que eu boto aqui do mesmo cadastro né que eu faço importações vou botar aqui o botar aqui tá aqui, eu boto aqui fazer, vou botar aqui vou botar aqui dentro nesse aplicativo tem outro aqui também aqui eu uso esse encomenda eu vou puxar pra cá é que eu acho que eu vou ter para mostrar pra vocês é que eu posso dizer em termos de sim gps vamos lá para o gps mostrar o gps aqui tá aqui o gps não vê como é que tá funcionando gps vamos esperar um pouquinho aqui para ele começar a mostrar eu já só fiz uma comparação entre ele e o note 3 e eu pude perceber que o note 3 foi bem melhor do que ele em termos de gps é o nutre saiu bem na frente sem comparação pessoal o me digi em termos de gps aqui ele ele precisa melhorar né talvez uma nova atualização possa chegar e dar uma melhora no aparelho no gps do aparelho aí no momento em termos de gps ele ainda não tá essas coisas não tá precisando de de alguma atualização para marcar uma melhora melhora no gps tá aí marcando alguma coisa vocês estão vendo aí e e só eu vou ficar aqui marcando e mostrando mais porque não tem intenção né aqui tá aqui tá a bolsa vou dar um toquezinho para vocês visualizar aliás a bolsa não vou soltar aqui tá aqui a bolsa funcionando tá funcionando um toquezinho aqui ó ó e e vou voltar sair daqui né fechar um toquezinho aqui para fechar é que eu vou mostrar o que mais para vocês aqui que eu tenho para mostrar além disso aqui eu vou mostrar um jogo pessoal vou aqui me baixei um jogo aqui gta então agora aqui para o gta né esperar o gta aqui abrir e esperar aqui ó tá aí vou jogar pouco porque o vídeo tá se estendendo para um tempo e o tempo tá muito tá esgotando aqui e não vou tá aqui ó tá aqui ó tá aqui ó 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 Tá É Só vir o mar e jogar fica ruim pessoal Vou fechar aqui Vou fechar aqui né Vou fechar aqui logo Deixa eu ver aqui Ah pô Esperar aqui né Tive problema aí pessoal com a filmagem Por isso que eu tive que ir Vou ter que fazer essa edição Não foi com o midi Sim por um aparelho que eu tava filmando Então vamos lá né Vou tocar aqui Vou jogar aqui Vou meter um pouquinho o volume aqui Vou fechar aqui pra ver Pra você visualizar A gente tá focando A gente tá focando A gente tá focando Você jogar e Você jogar e gravar ao meio tempo É muito complicado Tá bom Já joguei muito Vou fechar aqui Deixa eu ver aqui Ele tem esse problema Em vez de quando acontece esse problema Na hora de eu fechar o jogo pessoal Vocês vê que o menu Aqui não sai o É o O ícone pra gente Pra gente Voltar o jogo Vocês podem ver Que aqui Fica tudo travado Em vez de quando Acontece isso Eu não sei se é um bug Ou Se não Em questão de Algum problema no jogo Não sei Eu sei que Eu não consigo voltar Em vez de quando Acontece Nesse jogo aqui Então nesse caso aqui Eu tenho que reiniciar O aparelho Pra sair desse jogo Vou dar um toquezinho aqui Vou reiniciar Pra sair desse jogo Então é uma coisa Que Um fato chato Que acontece Que eu Presenciei aqui no Umidija Como eu falei pra vocês No começo Eu não gosto De aparelho que tem um botão Virtuais Só gosto de botão capacitivo Esses botões virtuais É muito chato E eu nunca gostei De botões virtuais Eu comprei esse aparelho Por Ter um design Bem diferenciado Que vocês podem ver aqui Que é só tela E eu acho isso aqui Muito lindo Isso aqui Esse tipo de design Coisa que Aqui no Brasil Você ainda não vê Não consegue encontrar A parede desse nível Então provavelmente Esse ano agora Eu acredito eu Que mais ou menos No meio de junho Julho Já vai ter Vai começar A chegar a parede Desse tipo aqui Aqui tá a câmera dele E o botão Que a gente digitar Então o topzinho aqui Pediu a senha Digitar a senha aqui Aqui está Aqui o aparelho Então vamos lá Continuar a nossa review Eu vou puxar pra cá É Pra quem gosta de De Antutu Vou testar o Antutu aqui Pra vocês visualizar Puxar aqui logo Pra não dar diferença Pessoal Peraí Vou mostrar aqui Tá aqui a pontuação Que ele fez no Antutu Aqui é 43215 45215 Eu vou fechar aqui E pra encerrar O review do aparelho Eu vou mostrar aqui Um Entendeu? Vou colocar isso aqui Mostrar aqui uma foto Como é que eu fiz Pra tirar umas fotos Com ele Usando a câmera dele Colocar aqui a câmera Certo de câmera Tá aqui Mostrar pra vocês Vou focar aqui O aparelho Não sei se tá dando Pra vocês visualizar Aí o que Pra tirar Essa foto Pessoal Tô vendo aqui Que ele já tá Bem configurado E vai tirar Uma bola Da foto No toquezinho aqui Vamos ver aqui Tá aqui a foto Tirada com ele Ela saiu meio escura Então vamos lá Voltar de novo Vou dar um configurado Aqui Tá Na exposição Vocês tão vendo aqui Que eu tô abrindo Exposição Ela sai Essa aba aqui Aí eu vou colocar Aqui a exposição Melhorei a exposição Deixa eu achar aqui Tá bem mais claro Agora Deixa eu ver Se assim tá melhor Vamos ver aqui Fechar Deixa eu ver Deixa eu ver Agora Tá aqui a foto A noite A melhor coisa Que eu posso tirar Aqui a noite Tá aí Porque Não tá muito legal A imagem aqui Não tá focando Mas Vocês podem ver Que Não tira a foto Tão aí não Gente Tá aí Tá a noite Tá aqui os detalhes Todo detalhe Tá aí Então é fechar aqui Fechar o centro De câmera Fechar todas As partes Foi abertas aqui Então é isso aí pessoal Aqui está o review Do O Midi De Cristo Um aparelho Que eu posso dizer A vocês Bem funcional Vale cada centavo Como assim eu falei Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Deixa aí embaixo Os comentários E Fui Então Tá aí Mais uma Filmagem Filmo aqui Vocês Dão uma olhada Aqui na estabilização Do vídeo Do aparelho Vou começar A andar um pouco Pra vocês Verem como é que Sai a câmera Desse aparelho Vamos lá Vocês Vocês Podem ver Como é que Está a estabilização Desse aparelho Aqui vocês Estão vendo Um pouquinho Como é que é Fazendo um pouco Da filmagem Aqui Estabilização Você vê como é que Ele sai em termos De filmagem Aqui eu parei um pouco Para vocês verem Vou girar um pouquinho Aqui para vocês Notar Alguma coisa É isso aí pessoal Tchau Tchau Tchau